Deus de lá do alto céu olhou para o profeta Ananias e disse Ananias, Ananias, ele faz tudo isso para você, mas para mim ele é vaso escolhido e acabou, não interessa o que estão falando, não interessa o que estão dizendo, para Deus tu é vaso escolhido e acabou, separado, chamado, bem sofrendo a tua mão. Tem vaso lá no fundo, meu Deus, tem vaso lá no fundo, tem vaso lá, tem vaso lá, se tem vaso recebe glória, se tem vaso recebe poder, tem vaso ali, tem vaso aqui na frente, tem vaso na tribuna, recebe a palavra de Deus, Jesus amante, vitória. E a sária foi andar, é Piendorovassor e Piendorovasséria, livro de Zéiazé está escrito, ainda antes que houvesse dia, eu já era, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, tu estáis na mão do leiro, operando eu na tua vida, não há quem possa impedir o meu trabalho na tua vida, vitória, foi Deus que deu, foi Deus que colocou, quem não sonha, não pode alcançar os seus objetivos, tem que sonhar, Deus está dizendo, pastora, hoje é um sonho, mas amanhã será realidade. Você me entenda? A túnica que o Pai te deu, só serve pra você, foi feita pra tua vida, preparada pra você, a túnica é tua, não serve pra ninguém, não serve pra Mariazinha, não serve pra Joãozinho, levante a mão, agarra ela hoje, tome posse, grita para o inferno saber, a túnica é minha. Ninguém toma! Mas sou eu Deus que faço e desfaço, sou eu Deus que mando e desmando, sabe que eu quero que você me entenda? Deus é Deus que dá a última palavra na tua vida, Deus é Deus que está no controle de todas as coisas, é Ele que faz e desfaz da tua vida, É Ele que manda e desmanda na tua vida, sabe o que é? Que Deus queria que o profeta Jeremias entendesse? Que era Ele o Deus que estava no controle de tudo, que era Ele o Deus que estava no controle de toda a história, que era Ele o Deus que estava no controle de toda aquela situação. Sabe que eu quero que você me entenda? Sabe que eu quero que você me entenda? Não importa a forma e nem a maneira que você possa ter entrado aqui esta noite, Você pode ir tentando aqui, caído, moído, diante da provação, quebrado diante da luta, moído diante do deserto, quebrantado diante da dificuldade, Mas eu quero dizer que do jeito que está não vai ficar, porque o oleiro está trabalhando ao teu favor, o oleiro está trabalhando na tua história, Era isso que Deus queria que o profeta entendesse, que Ele era o Deus que estava no controle de todas as coisas, sabe que eu quero que você me entenda esta noite? Que Deus é Deus que está no controle de todas as coisas, que Deus é Deus que está no controle da tua história, que Deus é Deus que está no controle da tua vida, Não cai uma folha da árvore sem que Deus não permita, tudo que você tem passado, é Ele que permitiu, é Ele que mandou, Porque é Ele que está no controle da tua vida e da tua história, eu quero que você por bondade, chacoalhe a pessoa que está do teu lado, E diga para ela, é o oleiro que está trabalhando ao teu favor, é o oleiro que está no controle da tua história, é o oleiro que faz e desfaz da tua vida, É o verdadeiro adorador, é aquele que adora em todo o tempo, em todas as circunstâncias, é aquele que está sendo provado, está adorando, Está passando pelo vale, está adorando, está passando pelo deserto, está adorando, está passando pela cova, está adorando, Está passando pela fornalha, está adorando, está passando pelo gigante, está adorando, está passando pelo deserto, está adorando, Está na frente do mar vermelho, Ele está adorando, eu quero ver se essa noite existe verdadeiro adorador, Se tem, levante a mão para o alto Faça barulho Para adorar ao rei Ananias em vez de fazer Aquilo que Deus havia ordenado Ele começou a dizer, peraí senhor O senhor está escolhendo um tal de Saulo Deixa eu dizer o que ele faz aqui Começou a passar o currículo de Saulo Aquele mata grande Aquele persegue grande Aquele esquarteja grande Aquele crucifica grande Aquele açoita grande Aquele sola crente Deus de lado alto do céu Olhou para o profeta Ananias E disse, Ananias, Ananias Ele faz tudo isso para você Mas para mim Ele é vaso escolhido E acabou Não interessa o que estão falando Não interessa o que estão dizendo Para Deus tu é vaso escolhido E acabou Separado Chamado Pensa o fim da tua mão Pega na mão do irmão Sabe que eu quero que você me entenda É desta provação aí Que vai sair o melhor crente É desta provação aí Que vai sair o vaso Cheio do poder Cheio da glória Cheio da graça É desta provação aí Que Deus vai fazer de você Melhor Grita no pé do ouvido dele Grita Diga tu não é mais barro Tu é vaso 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 Tu não é mais barro não Tu era vaso Deus é poderoso Ele vai mudar Porque Ele é firme Quem pode fazer barulho Esta noite Levante a mão para o outro Faça barulho Da glória Diga tu não é mais barro E você pode fazer barulho Tu é vaso Tu é vaso Tu é vaso Legenda Adriana Zanotto